Olá, o meu nome é Nathalie Goudaio, eu sou psicóloga, estou cursando o último ano de pós-graduação em neuropsicologia, faço parte da Cerebral Influencer, que é uma plataforma que traz para vocês conteúdos sobre as nossas funções cognitivas e sobre como essas funções cognitivas influenciam no nosso dia a dia. Também falamos sobre um treinamento 100% online e 100% personalizado para você treinar, potencializar as suas capacidades cognitivas. O nosso tema de hoje é atenção e o que eu quero dizer para vocês é que a atenção ela faz parte dos nossos quatro estágios de aprendizagem, em todos eles ela está presente. E quais são esses quatro estágios de aprendizagem? Então, primeiro, eu não sei que eu não sei. E eu vou usar para vocês o exemplo de uma pessoa dirigindo um carro. Então, essa pessoa, ela não sabe dirigir, ela vê um outro dirigindo e acredita que até seja fácil fazer aquilo. Então, ela não sabe que ela não sabe. O segundo estágio é quando ela passa a tentar dirigir aquele carro e percebe que ela não sabe. Então, ela passa a saber que ela não sabe. Depois, se ela colocar todo o foco de atenção dela, de concentração, ela vai conseguir chegar ao seu destino, mas ela precisa estar muito focada. Mesmo que ela erre, ela consegue chegar lá. Então, ela passa a saber que se ela se ater a todos os processos, ela vai conseguir chegar no destino. E, por último, é quando a gente automatiza essa aprendizagem. Ou seja, quando você acaba fazendo isso de uma forma automática, sem pensar. Mas o nosso cérebro nunca deixa de pensar. Mas quando ele faz isso com uma determinada facilidade. Então, você passa a fazer, né? Simplesmente fazer. E aí, você sabe que sabe. Se você prestar atenção, a sua atenção, ela faz parte de todos esses processos. E ela precisa estar direcionada para a questão certa, para que você atinja os seus objetivos de uma forma mais eficiente. Se você quiser fazer isso, busca aí o nosso treinamento e veja como ele pode te beneficiar. Obrigada!